Caipira tava apertado, sem dinheiro no bolso, pegou a mula, queria vender a mula por 100 reais. Aí ele combinou de receber no outro dia. No dia seguinte, o outro caipira chegou e falou pra ele assim, Compade, você me desculpa, mas a mula morreu? Falou, o que? A mula morreu? Morreu. 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 A mula tinha morrido. Aí, então devolve o dinheiro pra mim. Ele falou, não dá mais. Já gastei. Já gastei o que eu tinha, eu já gastei. Então me traz a mula. Aí, rapaz, mas o que você quer fazer com a mula morta, né? Quer uma mula morta? Mula morta? Quem vai querer? Não, compadre, eu vou fazer uma rifa. Rapaz, mas ela tá morta. Deixa quieto. Já que ela morreu, tá tudo certo. Uma rifa. Os dois se encontraram. O povo comprou a rifa. É, comprou a rifa dele. Compadre, é a mula morta. Rapaz, rifei. Vendi 500 bilhete. Faturei quase mil reais. Ele falou, rapaz, quase mil reais. É, eu vendi a... Ah, caralho, o bilhetinho. Faturei tudo isso. Eita, e ninguém reclamou? Rapaz, reclamou, reclamou sim. Quem? Quem ganhou a mula? Foi aí, o que você fez? Eu fui lá, devolvi os dois reais dele, uai. Foi muito bom. Foi esperto, hein? Ganhou. Ganhou. Vamos lá? Obrigado.